E falando em saúde, vale lembrar que também não dá pra brincar quando o assunto é gripe ou resfriado, porque em alguns casos esse problema pode se tornar algo bem grave. E como sempre bem entende muito de saúde, eu tenho aqui uma super dica pra combater a congestão nasal, a coriza, a febre e todos os sintomas da gripe. É o Multigripe, um medicamento indicado no tratamento de sintomas de gripes e resfriados. As apresentações disponíveis no mercado são caixa com 20 cápsulas e blister com 10 e 4 cápsulas. Sua fórmula, composta por paracetamol, maleato de clorferinamina e cloridrato de felinefrina, é a combinação perfeita para os sintomas presentes nos estados gripais. Multigripe é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.